Olá, pessoal. Eu sou o Cláudio, advogado da equipe do escritório do doutor Márcio Silva Coelho. Inclusive, tem o site do escritório advmcoelho.com.br e telefone e endereço logo abaixo. O tema que nós vamos tratar aqui é... eu sou do setor trabalhista. O escritório tem o setor previdenciário, acidentário e eu sou do setor trabalhista. Portanto, nós vamos tratar das relações do trabalho. A justiça do trabalho é quem trata das relações do trabalho. Muitas vezes o trabalhador não sabe quais são os seus direitos trabalhistas. Eu vou enumerar alguns, porque não há como esgotar todos os assuntos. Até porque o tempo é curto. Mas, vamos falar dos principais direitos do trabalhador, que são o registro em carteira, o recebimento do seu salário após os 30 dias de trabalho, uma folga remunerada, o vale-transporte. Muitas empresas concedem o vale-alimentação. O décimo terceiro salário, as férias acrescidas de um terço constitucional, horas extras, aquelas laboradas além das 44 horas semanais ou 8 horas diárias, a estabilidade, o fundo de garantia e o repasse do desconto que a empresa obrigatoriamente tira com relação à cota do INSS. Muitas empresas não seguem a risca e não cumprem os direitos do trabalhador. É essa questão que a Justiça do Trabalho trata. Como provocar a Justiça do Trabalho? Mediante uma ação trabalhista, visando, então, o reconhecimento do vínculo trabalhista, às vezes o salário atrasado, ou a falta de férias, a empresa não pagou, ou o empregado que sofreu um acidente e a empresa não respeitou a estabilidade, ou não depositou o fundo de garantia. Esses são os direitos que podem ser reclamados na Justiça do Trabalho. Para você, trabalhador, que tem algum direito seu sonegado pela empresa, então está a dica. A Justiça do Trabalho é quem trata dessas relações do trabalho. Caso tenha alguma dúvida, nos procure. Tem o site advmcoelho.com.br ou o endereço e telefone logo abaixo do vídeo. Obrigado.